Febre, calafrios e outros sintomas. Esses foram alguns dos efeitos colaterais relatados por quem já tomou a vacina. O que antes era encarado com medo ou receio pode ser um bom sinal. Segundo os infectologistas, apresentar sintomas é resultado de que seu sistema imunológico está em pleno funcionamento. É claro que o objetivo da vacina não é apresentar efeitos colaterais. Mas se você tiver, não se assuste. Isso faz parte de um processo normal do sistema imunológico. Quem sentiu os efeitos colaterais da vacina relatou que os sintomas aparecem após a segunda dose. O mais comum foram os calafrios. Em razão da vacina ter altos níveis de proteção, a resposta imune do organismo é rápida. Mas isso não precisa se tornar uma preocupação. Logo, os sintomas desaparecem. Outros efeitos colaterais podem incluir dor, vermelhidão, inchaço no local da injeção e possivelmente dor de cabeça ou náuseas. Segundo dados dos pesquisadores, de 10 a 15% dos vacinados tiveram efeitos colaterais. A maioria não apresentou efeito colateral perceptível. Já a taxa de reações alérgicas em relação à vacina é de 0,005%. A orientação é que se os efeitos colaterais estiverem incomodando, você procure um médico. Informe que tomou a vacina. Normalmente são prescritos remédios para aliviar os sintomas. Mas de forma geral, se você apresentar esses sintomas leves, é seu sistema imunológico dizendo que a vacina está funcionando. Lembrando que os benefícios de ser vacinado são maiores do que os efeitos colaterais. Vamos lá. Obrigado.